Qual é o cenário para a vacina e os impactos aí disso nas empresas? Qual que é o seu cenário no caso, né? Legal. É, o meu cenário na verdade acaba sendo muito pautado pelos cenários dos analistas que a gente segue, né, que a gente acaba consultando e conversando para tentar dar um norte ali para essas coisas. Mas é verdade, né, a gente tem sim alguns entrados aí, principalmente com relação a insumos, né, para a produção de vacina por aqui, as questões diplomáticas, né, o Brasil já se atritou com a China, né, que é um grande aí fornecedor de insumos para isso. Isso acaba sendo aí de vez em quando algum tipo de ruído. Agora, pensando em alguns meses, dando aí um pouco mais de horizonte para esse processo de vacinação, né, é muito mais provável que a gente consiga, daqui a alguns meses, ter boa parte da nossa população vacinada, apesar desses problemas aí que a gente vai encontrar no meio do caminho. Um desses problemas, é claro, pode trigar, né, aí como o Saravale coloca muitas vezes, pode sim trigar algum tipo de correção, mas a gente acredita que dando aí um horizonte de seis meses, um ano, bem mais provável que a gente tenha um número grande de pessoas vacinadas, e aí essa tese de começar a olhar para esses setores que foram bem deprimidos durante a crise como um todo, comece a valorizar no tempo.